ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Policiais militares são presos por extorsão e sequestro na capital. Houve confusão na delegacia. Eles teriam pedido 2 mil reais para soltar um traficante. Polícia Federal cumpre mandados de prisão em Manaus em operação de combate a fraudes e licitações. Taxista morre em acidente de trânsito na estrada do aeroporto. Pátio lotado, Detran bate recorde de apreensões de motocicletas em uma única operação. 112 quilos de cocaína são apreendidos em uma casa na Zona Norte. O dono da carga avaliada em um milhão de reais foi preso. E no dia da consciência negra, vamos conhecer um pouco sobre o segundo maior quilombo urbano do país. Quer saber onde ele fica? Aqui em Manaus. O Jornal em Tempo dessa quinta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Dois policiais militares foram presos hoje por suspeita de extorsão e sequestro. Segundo a Polícia Civil, os PMs chegaram a pedir 2 mil reais para soltar um traficante. O flagrante foi neste posto de gasolina por volta de uma da manhã. Foi onde os PMs marcaram o encontro para receber o dinheiro e soltar o traficante preso. Eles teriam pedido dos familiares 2 mil reais. Quando os dois policiais militares saíram dizendo que era policial, mandei todo mundo sair, dei a voz de comando para todo mundo sair do veículo e perguntei se havia alguém que estava sendo sequestrado. Imediatamente o nacional Kevin gritou lá dizendo que ele tinha sido sequestrado no bairro do Ouro Verde, na Avenida Buriti. Fizemos a vistoria no veículo. Foi encontrado na mochila do Kelvin uma substância LSD com uma trouxinha de ox. Os policiais Maxwell Maciel dos Santos e Jonatas Alcântara Monteiro, de 27 anos, foram levados para esta delegacia, onde prestaram depoimento. Houve confusão dos familiares, que gritavam o tempo todo. Ele não é bandido, meu irmão! A polícia tentava acalmar os ânimos. Ele não é longe, ele não é doado! Os delegados que apuraram o caso preferiram não dar entrevista. Os PMs foram encaminhados para o comando geral da polícia militar e devem responder pelos crimes de sequestro seguido de extorsão. Já o traficante Kevin Kennedy de Oliveira do Nascimento, que vai responder por tráfico de drogas, foi levado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Em nota, o comando da polícia militar informou que os PMs estão presos no batalhão de guarda. Eles vão responder a um processo administrativo. Em 30 dias, o caso deve ser encaminhado à auditoria militar, que deve decidir se os policiais serão expulsos ou não da corporação. Eles vão ficar presos até o julgamento. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão aqui em Manaus durante uma operação contra fraude em licitações. O repórter Fred Rocha tem os detalhes. Olá, Fred! A operação foi deflagrada em nove estados no Distrito Federal e até na Espanha. 193 mandados foram expedidos, apenas quatro de prisão. A maioria deles foi de forma coercitiva. Aqui no Amazonas foram ouvidas três pessoas e depois liberadas. O objetivo da operação é desarticular uma organização responsável por desvio de verba pública e também por direcionamento de licitação. Segundo a PF de Rondônia, a investigação começou ainda no ano de 2012. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Temperar uma salada ou tratar peixe com limão tem custado caro para o amazonense. O preço do limão subiu cerca de 70%. Comprar limão tem custado caro. Aumentou o valor do quilo do limão. Antes era dois, eu comprava aqui e agora está cinco. Tem muita diferença. Há duas semanas o preço disparou. O limão está 70% mais caro em algumas feiras da capital. O preço varia de cinco a sete reais o quilo. Existe uma produção muito desuniforme. Então quando agora existe uma procura imensa por esse fruto para temperar os peixes e não se tem uma produção compatível com essa procura, a tendência é que esse preço aumente ao consumidor final. Dona Raimunda culpa a entre safra pelo reajuste. Tudo tem entre safra. Tem o mamão, tem o limão, tem o brinjela, tem tudo tem entre safra. E quando tem pouco limão e muita gente para comprar, fica caro. Tem pouco limão para ir. A produção lá, a fruta não segura nos pés. Já nos supermercados, o quilo custa pouco mais de sete reais e já foi vendido por dois reais. Mas o limão vem de fora. Com a produção regional em baixa, as grandes redes importam o produto. Mesmo assim, a seca nas regiões nordeste e sudeste do país também diminuiu a oferta. E o preço pode subir ainda mais. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo encoberto a nublado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Silves, Coaria, Maturá, o tempo também vai ser encoberto a nublado, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Em instantes, Detran apreende 40 motos em fiscalização e ainda a taxista morre em acidente na estrada do aeroporto. Já, já. Legenda Adriana Zanotto